Atenção revendedora, não deixa pra última hora porque a Sucesso te ajuda com tudo que você precisa. E agora nesse mês de setembro, vamos ajudar? Tem dia do professor, dia da secretária de atitudes de setembro, dia da criança dia 12 de outubro e dia do professor dia 15 de outubro. Aproveite a semana da independência aqui na Sucesso porque você leva muita coisa a um precinho, não é? Lá 1,70? Lá 1,70 você vai encontrar pulseirinha com pingente, tanto infantil, tá? Nós temos brinquinhos também, correntinha de bolinha ou pérola, anelzinho infantil, bastante coisa infantil, tá? Nós temos correntinha com pérola também pra adulto, corrente sem pingente, tá? Masculina. Brinco de argola com detalhinho e estrais. 1,70! Os mostruários estão lindos, tem outras correntinhas aqui. Este mostruário, aliás, tá fazendo um tremendo sucesso. Olha, com zíper você pode guardar muita coisa legalzinha aqui dentro pra viajar. No varejo, quem quer guardar, olha que graça, olha o acabamento dele aqui. E ele é aberto, bárbaro, hein? Fala pra verdade. Envia pro Brasil inteiro, é só você telefonar e olha, na caixinha vai o presentinho. Brinquinho, tá? Vários modelos por 1,50. 1,50. Tem outras ofertas aqui no tremendo preço, tem o ouro, são os pingentinhos. O queixo da revendedora pra você deixar a sua peça bem brilhante, bem bonita, está aqui. E agora vamos falar de compromisso. Vamos falar de ouro? Compromisso, tá? Ó, final de ano tá aí, nós temos aliança de ouro a partir de 28 reais, tá? 28 reais é ouro, sucesso com todas as garantias. Essas promoções são válidas só pra onde? Pras lojas? Lojas de Santamaro, Avenida Guarapirão, 752, loja 95, no Shopping Center PES, telefone 55239696. E Tatuapé, rua Tuiuti, 2664, telefone 2949988. Sucesso! Não deixa pra última hora, que senão você fica de cabelo. E esse telefone até as 22 horas. É só ligar.